Galera, olha a situação do bosque, galera. Olha o tamanho da árvore que caiu, meu amigo. Olha lá, quebrou tudo. As negócios do bosque derrubaram tudo. Olha isso daqui. Olha o tamanho desta árvore que caiu lá onde a gente faz exercício, velho. Olha do outro lado lá, olha o piseiro que tá o bosque. Quebrou geral aqui, velho. Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem. Olha o monte de árvore. Aqui derrubou, foi tudo, meu amigo. Olha essa parte aqui. Coqueiro caiu, derrubou tudo. Quebrou tudo, galera. Olha isso daqui. Caraca, meu amigo. Olha o piseiro que ficou o bosque.